Amanhã, os vereadores do município de Canhoba vão decidir se caçam ou não o mandato da prefeita do município, Elinalda Pereira Santos. A CPI, que investigou denúncias de improbidade administrativas, foi aberta em outubro do ano passado. E em fevereiro deste ano, foi aberto o processo de impeachment da prefeita, com base em denúncias de suposto esquema de desvio de recursos. Por telefone, o relator do processo, o vereador Alberto Guimarães, relata mais detalhes. No ano de agosto, nós constatamos, no ano de agosto, o desvio de vendas a fim do ano vai de R$ 1.142.000, isso de outubro a dezembro de 2013. Nós constatamos várias irregularidades, vários desvios da pública, no qual o evento tem 45 dias. No final do ano letivo, no mês de novembro, foi constatada uma compra de R$ 17.950 a pães. Isso dá R$ 1.600 alunos no município de Canhoba. Constatamos também R$ 1.600 de carros, que é o DGQF, que é o DGQF, que é uma vez por semana também. E o trato 5º, na área do transporte, porque a CPI teve dois temas, foi vereador escolar e transporte. E agora, amanhã, novembro, a passão, vai ter cinco denúncias, tem que ter todas as horas votadas, né? Para chegarmos à conclusão final do ajudamento da senhora prefeita. O advogado de defesa da prefeita de Canhoba, Minervino Hora Neto, informou que, na sessão de amanhã da Câmara de Vereadores, vai apresentar provas documentais e testemunhais para absorver a gestora. Segundo ele, a prefeita Alinalda Pereira não cometeu crime de improbidade administrativa. Alinalda Pereira, a prefeita de Canhoba, a prefeita de Canhoba de Vereadores,